Eu vou procurar O mundo mais feliz Além do horizonte Do meu olhar Além do infinito Vou encontrar O amor Além do arco-íris No espaço sideral Felicidade e paz É natural Seu bem está presente No final Se prevalece o bem E não o mal Há várias moradas Na casa do meu pai No grande universo A perfeição Tudo é tão bonito É emoção E o melhor caminho É emoção O amor é luz No coração Coração É o que conduz A emoção Mandar o mal Jamais Pela opção Da paz Amar O que é demais A Deus A Deus Vou pedir Que tenha dó de mim Me deixe voar Na vencidão Conhecer os milagres A criação A criação Eu já compreendim Que posso ser feliz Desotransformar Meu coração Ter no meu viver A compaixão Aprender a amar Ao meu irmão O amor é luz É o que conduz No coração É o que conduz A emoção Mandar o mal Jamais Ter a opção Da paz Amar Não quer De mais Mandar o mal Jamais Ter a opção Da paz Amar Não quer De mais Amar 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 Obrigado.